Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento de uma jovem jornalista, também produtora paraense, Tiara de la Roque. Ela tinha apenas 41 anos de idade. O talento nato para as artes e a comunicação nos deixou neste dia 29 de outubro de 2024. A jornalista paraense Tiara de la Roque, aos 41 anos. Tiara trabalhava como produtora cultural e era descrita do ramo como uma profissional incrível. A causa do falecimento não foi divulgada, em respeito à vontade dela. O anúncio do falecimento foi divulgado pela FEM através de um emocionante post nas redes sociais. É com grande pesar que comunicamos a partida de nossa tão querida e amada Tiara. Certamente uma notícia muito dura de digerir e processar. Cabe somente ao tempo, ao divino mistério, Ti, como era conhecida, retornou para o reino de lá. Junto às estrelas que tanto lhe fez brilhar nessa terra. Do lado daqui sentiremos uma perda irreparável e uma saudade infinita. Ao mesmo tempo que conforta saber que o legado de amor, amizades generosas, fartura de afetos, poesia, arte e tantas belezas que ela nos deixou. É dessa forma que lembraremos dela, com a força da natureza, viva, vivíssima, para sempre em nossos corações. Tiara se encantou, virou estrela ainda maior. Quem conheceu sabe, ela era bela, belíssima e segue brilhando ainda maior. Agradecemos por tanto te, te amamos. Escreveu a família nas redes sociais. Então noticiamos o ofencimento da jovem jornalista e produtora para esse, Tiara Della Roque, aos 41 anos de idade. Nossos votos se pesados, familiares e amigos da jornalista. Mais uma vez agradecendo o nosso parceiro Bruno Madeira, direto do Rio de Janeiro, para o canal Verdes Alves, o seu canal de homenagens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho